Salve, rapaziada! Beleza? Meu, novidade quentinha chegando agora segunda-feira, 9 horas da manhã, acabou de sair no YouTube do Mirfor Global um vídeo sobre o novo evento semanal que a gente vai ter para participar, beleza? Toda semana, às quintas-feiras, horário 22 horas do servidor, não é da vida real nossa, você tem que ver qual o seu fuso horário para saber qual que é as 22 horas do seu mundo real, né? Porque é 22 horas do servidor, beleza? O evento se chama Attack of the Living Rats, seria tipo o ataque dos fantasmas vivos. O evento dura uma hora e ele funciona dentro dos vales, no 4F dos vales, dos três vales. Como a gente só tem acesso a dois vales, o terceiro vale só vai liberar via quest level 80+, mais ou menos, tá? Então é dois vales, basicamente, que vai ser por agora nos nossos servidores aqui na NA e South America, acredito, beleza? E vamos dar uma assistida no vídeo aqui, vamos trocar uma ideia, porque tem uns pontos aqui bem interessantes que o vídeo também não fala em respeito a muita treta, como vai funcionar e tudo mais. Para quem não sabe, o 4F, cara, é uma briga de foice no meio da rua, né? Lá você pode matar quem você quiser e você não toma PK. No 4F vão ter cinco lugares do mapa, cinco bolhas, cinco bolsões, que vai nascer esses monstros azuis aqui. São monstros especiais, né? Promocionais nessa uma hora, né? Que você matando ele tem chance de vir boss nível 2, que é esse aqui, tá? E vai ter boss nível 3, que vai aparecer já já no vídeo, eu mostro para vocês. O que acontece? Esses monstros promocionais, eles não têm baú, tá? Porém, quanto mais você mata, você e seu time, e sozinho, na minha opinião, não é uma boa ideia, eu vou explicar já porquê, tá bom? Vai vir o nível 2, que é aquele ali que já dropa baú. Esse aqui é o nível 3, esse aqui é o mais interessante, porque dropa uma grande quantidade de baú vermelho e azul, tá? Então, assim, é um evento muito legal, mas é um evento coletivo, cara. Então, assim, você ir sozinho lá, você só vai para passar raiva. Olha o tanto de baú que dropa, entendeu? E isso é mais de uma vez, é uma hora frenético, frenético. Matando bicho, virando boss nível 2, virando boss nível 3, frenético, frenético. Só que, tipo assim, não é um evento, tipo uma raid normal que você faz, que vem, tipo assim, que você se fecha numa sala, ninguém vai te atrapalhar nem nada. Ó, esses aqui são os bolsões, os espaços do 4F, né? Que vai estar esses monstros promocionais e tudo mais. Aqui vai ter muita treta, cara. Você vai estar com a sua partezinha de 5, 10, 15, 20 pessoas, vai ter umas treta aqui que eu acho que vai ser tipo guerra, tá ligado? Vai ser muita gente, muita gente. Onde vai ter realmente muita guerra, porque, cara, é muito baú em um espaço de tempo muito curto. Então, assim, você vai ter que se juntar com um clã, com uma aliança para combinar, para fazer esses eventos. Se você pegar 15 pessoas e vir aqui, eu acho que vai dar ruim, tá? Porque vai ser uma briga muito grande, porque as recompensas são bem legais. Aquele baú vermelho vem muita coisa rara, tem chance de vir coisa épica, né? Livro, itens e por aí vai, tá? E, mano, aqui já é um lugar movimentado por si só, principalmente aqui, porque aqui, na teoria, os melhores minérios do jogo ficam nesse bolsão aqui do final, né? Então, aqui, basicamente, vai estar uma loucura de bicho, de boss. O farm de Darkt nessa hora aqui, você pode esquecer que, na minha opinião, vai ser praticamente impossível de ter, né? E por aí vai, beleza? Beleza? Então, assim, toda quinta-feira, tá? 22 horas do horário do servidor, do servidor, né? Monstros promocionais, matou, tem chance de... Ó, aqui, ó. Matou esses monstros de estágio nível 1, tem chance de sumonar o boss de nível 2, que já dropa baú nível 2, tá? Que vai aparecer aqui, né? Só que não é tanto baú assim, nem nada. E tanto você matar nível 2, como os próprios níveis 1, o nível 1 tem uma pequena chance de vir o 3. Mas se você matar o 2, tem mais chance de vir o 3, beleza? E isso é uma hora, não é só uma vez, tá? É só o espaço do mapa, freneticamente, ficar matando e tudo mais. E vai ter muita treta, muito conteúdo interativo, achei bem legal a ideia, né? Dropa muito baú, e tudo que dropa baú, cai, ixi, dá uma briga disso aqui entre aliança e tal pra catar, né? Lembrando que, caso você não saiba, todo dia, todo dia, os labirinto 4F, tá? Os labirinto 4F, tem boss que spawna duas vezes ao dia com horário fixo, tá? No meu servidor, no meu servidor, é 9 horas da noite, 11 horas da manhã, tá? E dá pra fazer, é bem legal. E dá muito baú, muito baú mesmo. Tipo essa quantidade de baú, beleza? Então, é um boss aí que dá pra você fazer. E tem os boss de 4F, atualmente a gente só faz o de bichão no meu servidor, que dá pra fazer. O 4F, dizendo que vale, tá bem puxado, tá? Eu acho que não foi feito ainda, se foi, me corrija aí errado, se eu tiver errado, beleza? Mas é isso, é um efeito bem interativo. E tem esse novo boss aqui, cara, que isso aqui é uma pautifaria, né? Porque basicamente é um boss que, pra nível 110 mais, se eu não engano, de poder, é um bagulho bem avançado. Acho que no meu servidor ninguém vai fazer isso por agora. Só que, tipo assim, ele tem uma mecânica que é o seguinte, cara. Se alguém da sua PT morrer, ele fica full life, ele reseta. Então, tipo assim, realmente é um modo hardcore, né? E, cara, o drop é aquela patifaria de sempre, né? Você viu ali que veio só azulzinho. Pode vir épico? Pode vir. Vai vir? Provavelmente não. Então, mas, 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 é um conteúdo mais late game aí, né? Tá a tiazinha aqui explicando pra nós o rolê e tal. Mas o grande propósito desse vídeo é falar sobre isso aqui, cara. Essa disputa pra quem catar mais baú. E posso te falar? Esses baús são absurdos, cara. Mano, se você não viu o vídeo de clã que eu sou até esses dias, veja. O clã é das melhores coisas que você pode fazer na sua progressão. Seja se você só quer formar dinheiro, se você quer se divertir no jogo, Se você quiser ter um personagem forte pra NFT, você precisa se juntar com um clã que faça sentido pra você. Vê o videozinho de clã, cara. Eu sei que ele não hypa muito como vender Draco, vender Darkseer e tal, mas o de clã é tão importante quanto até mais importante, na minha opinião, pra sua progressão geral. Beleza? E, ó, se você não colocar a gente na Twitch ainda, tá muito legal as livezinhas. De segunda a sexta, na parte da noite, final de semana, durante o dia. Tá muito massa. A comunidade tem em franco crescimento. Toda informação legal que eu tenho, eu passo pra você. Se você tem uma informação boa, passa pra gente. A gente vira uma bola de informação aí, a gente vai construindo junto, né? Desmistificando o jogo. Por enquanto tudo é novo, tudo é de descoberta. Beleza? Então eu te convido você a colar na Twitch. O nosso chat funciona 24 horas, tem vários guias que estão aqui no YouTube, que você pode pegar via comando lá, tá bom? Fica à vontade. Tem mapa do pico, tem guia de praça, equipamento, pico, equipamento, codex e 300 outras coisas. Como vender Darkseer, como comprar, como transferir, que é o vídeo de Draco. Vídeo de NFT explicando como que é o X-Draco. A parte de NFT de personagem, compra e venda de personagem, item, entre outras coisas também. Beleza? Conto com você lá no Twitch, então. Marco vai aí no Twitch, procura lá nós, beleza? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, só estamos começando. Fui, fui, fui.